Olá, boa noite. Passei um bom tempo sem fazer vídeo e agora estou voltando com esse vídeo. Peguei 13 dias de folga e aproveitei para ir para o interior visitar a família. Mas quero te dar uma excelente dica para esse verão, principalmente para o verão. A gente quando acaba as forminhas de casa, a gente perde, quebra, a gente faz um quebra galho. A gente faz com copo descartável, normalmente ele racha, a gente faz o gelo e depois quebra para colocar no aperitivo, para fazer um suco, para colocar no refrigerante quando está um pouco quente. Mas eu quero dar uma dica bem melhor para você. Quando você não tem a forminha, você, na própria casa, às vezes você tem uma forminha e não percebeu. Eu também tive esse problema e está aqui resolvido, uma forminha. Agora, como é que a gente vai fazer esta forminha sem ir até a loja para comprar? Pode ver, fica o gelo tudo em cubinho, tudo prontinho. Para tirar é fácil, você só aperta o fundinho aqui e ele sai. Ah, e tem uma coisa, faz pelo menos três vezes mais rápido do que a forminha convencional de plástico. Sabe o que é? Está aqui, uma caixa de ovo. Uma caixa de ovo que você compra no mercado e às vezes vem. Esse plástico é bem fininho, você pode perceber. Você corta com a tesoura, divide no meio, pega essa parte, enche com água, coloca no freezer. E em bem pouquinho tempo, você tem a forminha de gelo para você colocar no seu aperitivo. Está aí, aproveita essa dica e um bom verão para você. E aí, você tem a forminha de gelo para você colocar no seu aperitivo.